E aí gente boa quanto tempo hein? No vídeo de hoje eu vou mostrar um Mugen muito top pra vocês. Nesse Mugen vai ter personagem de todos os tipos de animes até aqueles que ninguém conhece. Espero que gostem desse Mugen. Sem mais enrolação bora pro vídeo galerinha gente boa. Mugen vai estar no primeiro comentário fixado. É muito simples pra baixar, depois que tiver instalado é só jogar. Não precisa extrair nem nada, é só baixar e jogar. Não esquece do like, o like e a sua inscrição me ajuda a continuar fazendo conteúdo pro canal. Valeu a E pelo like meu parça. Como vocês podem ver tem vários modos pra jogar e vários personagens pra você escolher. Vou deixar vocês com uma pequena gameplay. Espero que gostem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query 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 Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.